Vamos pra Londrina agora, porque a Daniela Calçavara vai trazer informação pra gente de uma verdadeira confusão pelas ruas da zona norte da cidade, que é a maior ali, principalmente, em número de habitantes. Teve assalto, perseguição, troca de tiros. Dani, como é que termina toda essa história? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Riveroli, bom dia a todos. Isso aí tudo termina com a morte de um dos assaltantes. Como você disse, tudo começou com um assalto que aconteceu ali nas proximidades de um shopping que fica na zona norte aqui de Londrina. Três assaltantes fizeram ali um roubo a uma pessoa e aí conseguiram fugir num carro. A polícia foi acionada e aí começou uma perseguição. Só que os bandidos, eles deixaram, abandonaram o carro onde eles estavam a princípio. E aí eles fugiram, dois conseguiram escapar e um terceiro foi visto entrando numa casa ali na região. Quando a polícia chegou, esse homem estava prestes a fazer a dona da residência já como refém. Só que foi dada essa voz de prisão, ele reagiu, atirou, os policiais revidaram. Esse homem de 25 anos já tinha passagens pela polícia, por tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma. O SEAT chegou a ser chamado, mas já não havia nada a ser feito. Ele morreu ali no local. Os outros dois ainda continuam sendo procurados por esse crime. Rivaroli.